Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez trazendo para todos as moedas mais valiosas de 5 centavos. Separei aqui dois catálogos para não ter nenhuma dúvida, mas antes de mostrar os valores no catálogo, queria lembrar sobre essas moedinhas aqui, que muita gente alega a ter, moedinha com sobra de material, muitos falam que é pingo de solda, outros falam que ela ficou na natureza, sofreu oxidação porque por dentro ela é o material, ela é revestida de cobre, por isso não tem nada catalogado sobre essas moedas, mas eu vou mostrar aqui moedas que realmente oxidaram porque ficaram no tempo enterrado, olha a diferença, olha a diferença, isso aqui é oxidação realmente, entendeu? É uma de 10, uma de 5 e uma de 25, isso aqui é oxidação mesmo, moeda enterrada na terra ela fica realmente assim, isso eu chamo oxidação, tá? Agora, isso aqui bem no meio da moeda, sei lá, eu já vi isso em moedas americanas, agora recentemente encontrei uma moeda assim, ó, da rainha Elizabeth, ó, isso aqui não é oxidação, tá? Isso aqui não é oxidação, de forma alguma, tá? Mas pessoal, vamos para os valores, falei que ia mostrar as moedas mais valiosas de 5 centavos, então vamos lá, então vamos partir dessa moedinha aqui, ó, de 1999, a moeda de mais baixa cunhagem de 5 centavos, em condições normais, é a mais rara, é a mais valiosa, a mais procurada, é a moeda que falta aí no álbum de coleção das moedas real de muita gente. Então veja primeiro aqui a quantidade de cunhagem, tá? Um monte de fala que é de 99, de 98 foi 116 milhões, de 99 apenas 11 milhões, tá? Então tá aqui tudo, a de 2000 um pouquinho, pode pegar carona em todas, gosto de mostrar assim, para todo mundo ver tudo, é muito importante você saber a quantidade de cunhagem de cada ano da sua moeda, então foi a de 299, 2000, depois lá de 2008 também, tá? Mas a mais valiosa, a mais baixa, a mais procurada é essa de 99, certo? Então essa moedinha de 99, olha quanto que ela já tá valendo aí, de 99, aí ó, mas presta atenção, ela chega a valer 400 reais mais flor de cunho, pessoal, flor de cunho, moeda nova, com todo brilho, soberba, ela já cai para 100 reais, de circulação igual essa minha, né? 30, a minha é soberba, 100 reais, mas no estado pior, MBC 30 reais só, ok pessoal? Então 400 reais moeda flor de cunho. Agora eu vou mostrar um valor da moeda do ano 2000, reverso invertido. Então reverso invertido ano 2000, 120 reais, por que vale 120 reais? Porque ano 2000 também foi baixa cunhagem, as demais invertidas valem em média 30 e 50 reais, mas a do ano 2000 vale 120, isso no caso flor de cunho também, tá? Enquanto eu vou falar os valores, não esqueça do meu joinha, daquele like, é muito importante, a beça para o canal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, vou mostrar a moeda aqui agora, de 2006, é... pomba dupla, né? Ou pomba de duas cabeças. Então preste bem atenção aqui, ó, é bom, às vezes que o senhor dá uma olhada nas moedinhas, pega uma lupa, né? Para ampliar aqui, ó, batida dupla aqui, ó, ó, quanto que ela vale, ó, em média 300 reais, uma flor de cunho, tipo assim, 200, uma soberba e 100, uma MBC, de 2006. Agora tem isso aqui, pessoal, não é batida dupla não, é Brasil duplo, tem a batida dupla que é, assim, próxima, igual eu mostrei, certo? Isso aqui é Brasil duplo, um lá e outro cá. aqui, ó, de 2005, vale uma flor de cunho, mais ou menos 800 reais, tá? Então aqui de 2013 e 2017, meia lua, ou rotacionada, ou bonezão, vale entre 150 e 250 reais, ok? E a vedete do momento, essa moeda aqui, ó, de 2020, eu já fui encontrar até de 10 centavos também lá no Rio Grande do Sul, olha o valor dela, entre 450 e 600 reais. Olha que delícia, que erro fantástico, certo? Moedinha de 2020. Então é isso aí, pessoal, toda moedinha diferente é bom guardar e dar uma pesquisada sobre valores, ok? E como a gente tá falando, moeda de 5 centavos, eu queria mostrar as moedinhas de 5 centavos dos Estados Unidos, 5 centavos, pra vocês terem noção de como elas são, tem, isso aqui é as mais antigas, isso aqui é mais recente, mudou a face aqui, tá? Tá? Moedinha de 5 centavos, 5 centavos dos Estados Unidos também, só que elas todas valem, tá, pessoal? As nossas antigas não valem mais, só vale essa aqui do real, mas as americanas todas valem ainda. Então foi só passar um pouquinho da rotina, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vão atrás das moedinhas de 5 centavos do ano de 1999, pessoal. Essa moedinha tá ficando cada vez mais rara, daqui a alguns anos ninguém nunca mais vai ver essa moedinha em circulação. Quem a tiver, guarda com muito carinho. Não só ela, já vai uma dica, de 5 centavos, moedinha de 99 de 5 centavos, de 10 centavos e de 1 real. Tudo de 99.